Abertura Abertura Shalom Chega somente pelo sangue Que nos lavam dos pecados Que nos traz restauração Nada além do sangue Nada além do sangue De Jesus Amém Que nos faz Boa noite, Jafás Bem-vindos Chegamos com amigos de Deus Nada além do sangue Nada além do sangue De Jesus Oh Tua luz Mostra a Tua graça Shalom, igreja do Senhor O amor de Deus não conhece barreiras de países, de cidades Queria amar todos nós Chega somente pelo sangue Chega somente pelo sangue O que nos dá dos pecados O que nos traz restauração Nada além do sangue Nada além do sangue Nada além do sangue De Jesus Oh Rio claro Amém Saudades O que nos faz 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 Amém Glória a Deus Shalom Shalom O que nos faz 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 Graças a Deus Recobrou o ânimo ao ver os irmãos É muito importante Você está saindo de casa Volta a viver Volta a respirar Volta a congregar Encontre os irmãos Você vai recobrar o ânimo A alegria e a esperança Como aconteceu com Paulo Ao chegar em Roma Amém Bem Outra coisa que eu quero comentar com você Nós continuamos ainda com bastante demanda Muitos pedidos de cestas básicas Nosso projeto Agape Solidário Que distribuiu mais de 2 mil quilos de alimentos Já Nessa pandemia E ainda tem famílias esperando E sabe nosso estoque agora está muito baixo Então quero até pedir para você Se você puder Ou levar lá no culto Os alimentos Para a cesta básica Ou então passar na igreja Durante os dias da semana No horário comercial Deixa na secretaria Especialmente Café Feijão Arroz Café Feijão Muito necessário Mas todos os itens da cesta básica Também tem sido muito bom Famílias tem sido supridas Nessa época de necessidade Ninguém fica daí com falta Tá bem? A economia começa a se recuperar Graças a Deus Algumas coisas estão começando a abrir Já né? Então Mas ainda tem famílias com muita necessidade Amém? E finalmente Eu quero Dar um aviso muito importante Para você que tem estado Fiormente me seguindo nas lives Tem sido tão bom Estarmos juntos A partir da semana que vem A partir da semana que vem Eu vou fazer a live somente na quinta-feira Tá bem? Quando começou a pandemia Nós fazíamos aqui a nossa live domingo Porque não tínhamos culto Terça e quinta Depois os cultos começaram Nós paramos aqui no domingo Porque o culto agora é transmitido ao vivo E mantive terça e quinta Mas o meu trabalho secular Meu trabalho na clínica tem aumentado E também eu pretendo Agora começar a retomar Atividades eclesiásticas da igreja Reuniões, planejamento A gente vai começar a se movimentar mais Então meu tempo ficou muito restrito Eu quero preparar com zelo Sempre o estudo Tá bom? Então Mas eu espero contar com você A partir da semana que vem Então toda quinta 19h30 Espero trazer sempre um tema bem relevante E sempre que você tiver alguma sugestão De algum tema Ou alguma dúvida Você coloca E eu sempre vejo Depois da live Eu vejo os comentários E aí até Alguma sugestão de tema Tá bem? Deus te abençoe Vamos lá? Convido você a abrir a palavra do Senhor em Apocalipse Capítulo 8 E nós vamos falar sobre as trombetas de Apocalipse As sete trombetas Vamos nos localizar Vamos nos contextualizar Onde começam as trombetas Como nós vimos Eu tenho comentado com você Eu creio que o arrebatamento da igreja Acontece no sexto selo Na abertura do sexto selo Vamos relembrar que selos são esses? Vamos ler aqui Apocalipse capítulo 5 Apocalipse capítulo 5 Apocalipse 5, 1 Amém? E vi na destra do que estava sentado Sobre o trono um livro Escrito por dentro e por fora Selado com sete selos E vi um anjo forte Bradando com grande voz Quem é digno de abrir o livro E de desatar os seus selos? Então Jesus Cristo Então Jesus Cristo O Cordeiro de Deus Foi o único Achado digno De abrir os selos E Jesus então Começa a abrir os selos Desse livro selado por dentro e por fora E a cada selo que é aberto Algo acontece na terra Nós já compartilhamos aqui Os quatro primeiros selos São os quatro Cavaleiros do Apocalipse O quinto selo É quando João tem a visão Dos mártires Debaixo do altar de Deus E aí vem o sexto selo Que é o arrebatamento da igreja E agora o sétimo selo O sétimo selo Só para adiantar Alguém fez uma pergunta Que eu vi passar rapidamente aqui Os cultos aqui na igreja em Ubatuba Na Agape em Ubatuba São as oito e meia da manhã E às dezenove Oito e meia da manhã e dezenove No domingo E no sábado Dezenove e trinta Tem a Rede Union Que é um culto de jovens e adolescentes Amém? Aleluia Bem O sétimo selo Vamos lá para Apocalipse 8 Apocalipse 8 Eu vou ler do 1 ao 6 E havendo aberto O sétimo selo O sétimo selo Então você se localizou, né? Os quatro primeiros selos Os cavalheiros do Apocalipse Que é o princípio das dores O quinto selo A visão dos mártires Debaixo do altar de Deus O sexto selo Jesus vem A igreja é arrebatada E agora Jesus abre o sétimo selo E havendo aberto o sétimo selo Fez silêncio no céu Por quase meia hora Interessante, né? Que não é normal um silêncio no céu Fez-se silêncio no céu Não há silêncio no céu Existe adoração Existe movimento santo E vi os sete anjos Que estavam diante de Deus E foram-lhes dadas sete trombetas E veio outro anjo E pôs-se junto ao altar Tendo um incensário de ouro E foi-lhe dado muito incenso Para o pôr com as orações De todos os santos Sobre o altar de ouro Que está diante do trono E a fumaça do incenso Subiu com as orações dos santos Desde a mão do anjo Até diante de Deus E o anjo tomou o incensário E o encheu do fogo do altar E o lançou sobre a terra E houve depois vozes E trovões E relâmpagos E terremotos E os sete anjos Que tinham as sete trombetas Prepararam-se para tocá-las Que o Senhor nos dê a revelação Bem Aqui João diz que ele Vi os sete anjos Que estavam diante de Deus Interessante que ele não fala Vi sete anjos Vi os sete anjos Que estavam diante de Deus Você sabe que o número sete É um número muito importante Que aparece inúmeras vezes na Bíblia A gente pode até fazer um dia um estudo sobre isso O número sete é o número de Deus Assim que o número seis É o número do homem E o número da besta Inclusive meia, meia, meia É o número A marca da besta Então sete Haviam sete anjos Mas aqui João fala E vi os sete anjos Não fala vi sete anjos É muito documentado na literatura judaica Os sete anjos da presença Os sete anjos da presença Eu quero Vou citar aqui Isaías 63, 9 Diz assim O anjo da sua presença O salvou O anjo da sua presença O salvou Referente ao povo de Israel Que em toda a angústia e aflição Que Israel passou O anjo da sua presença O salvou Essa é a tradição judaica De que há sete anjos da presença Que estão diante de Deus Lucas 1, 19 Quando o arcanjo Gabriel Ele se apresenta A Zacarias Para falar Que ele seria pai Sobre o nascimento de João Batista O anjo Gabriel Ele se apresenta E diz assim Sou Gabriel O que está sempre Na presença de Deus Gabriel seria um desses sete anjos Da presença E eu quero que você abra agora Marca sempre Apocalipse Apocalipse 8 Vamos ver ali Ezequiel 9 O profeta Ezequiel Eu gosto de passear pela Bíblia Para que você veja Como ela é toda interligada Como diz o apóstolo Pedro O único autor da Bíblia É o Espírito Santo Que inspirou homens santos Ezequiel 9, 2 Fala dos sete anjos Ezequiel 9, 2 Tá vendo que você está com medo? Ezequiel 9, 2 Vou ler aqui E eis que vinham seis homens A caminho da porta alta Que olha para o norte Uma visão que ele teve Ezequiel Seis homens A caminho da porta alta Que olha para o norte Isso no templo Cada um com suas armas destruidoras na mão Armas destruidoras na mão E entre eles um homem Um sétimo Vestido de linho Com um tinteiro de escrivão A sua cinta E entraram e se puseram junto ao altar de bronze Esses são anjos designados por Deus Para executarem o juízo sobre a cidade Naquela visão que ele teve Foram sete anjos Sete anjos Para executar um juízo naquela cidade E esse sétimo anjo Vestido de linho Que tinha um tinteiro de escrivão Qual foi a função dele? Ele colocaria uma marca na testa Ele colocou uma marca na testa De todos aqueles que permaneciam fiéis a Deus Que não seriam atingidos Por essa destruição Os sete anjos da presença E um deles ia marcar a testa Daqueles que eram fiéis a Deus Percebe? Os anjos da presença Pode ter relação com esses sete anjos Que João viu diante de Deus E a respeito disso de marcar na testa Eu vou pedir para você abrir Apocalipse 22.4 Veja, é um mistério Deus está tudo interligado Apocalipse 22.4 Quando fala do novo céu Da nova terra Da salvação eterna E verão o seu rosto Os salvos verão o rosto de Deus E na sua testa E na sua testa estará o seu nome Quando a igreja estiver diante de Deus Por toda a eternidade Salva Liberta O nome Do Senhor estará Na nossa testa Amém? Interessante, não é? Bem Vamos lá Vamos voltar então para Apocalipse 8 Fala aqui que Os sete anjos E foram-lhes dadas sete trombetas Na verdade Não são trombetas Instrumento musical São Shofarote Shofar Aqui em hebraico não é Shofares Em português são Shofares Shofarote Ote é plural Im e Ote em hebraico Shofarote Yavet Tsevaote É o senhor dos exércitos É plural Então Shofar Instrumentos de chifre de carneiro Cada um dos sete anjos tinha um Shofar E eles vão tocar esse Shofares, tá bem? As trombetas Na nossa Bíblia fala em trombetas E tem uma referência sobre isso Eu lembro, eu tenho dito, né? Que Zacarias Malaquias Daniel Isaías Todos falaram De coisas do fim dos tempos Então, sempre marcando o Apocalipse Eu vou ler aqui Zacarias 9,14 Olha lá Zacarias 9,14 Que fala sobre o Shofar Sobre a trombeta Zacarias 9,14 E o senhor será visto sobre eles E veja, aqui as trombetas vão soar Trazendo julgamento sobre a terra Zacarias diz assim Zacarias 9,14 E o senhor será visto sobre eles E as suas flechas sairão como o relâmpago E o senhor Jeová fará soar a trombeta O Shofar E irá com redemoinhos do sul E o verso 16 Zacarias 9,16 E o senhor seu Deus Naquele dia os salvará Como ao rebanho do seu povo Porque como as pedras de uma coroa Eles serão exaltados na sua terra Quem será salvo? Israel O remanescente fiel de Israel Antes da primeira trombeta soar Trazendo o juízo O julgamento muito severo Você vai ver que Nós lemos aqui Não foi? Nós já lemos os Quatro Cavaleiros do Apocalipse O princípio das dores É terrível Agora Você vai ver agora o que é mesmo O julgamento de Deus Mas antes da trombeta tocar Como diz Zacarias O senhor os salvará Veja aqui Apocalipse 7 Vamos ler Apocalipse 7 Do 1 ao 8 Do 1 ao 8 O livramento que Deus dá A proteção que Deus dá Para Israel Antes do toque do sofá Como diz lá em Zacarias Eles serão exaltados Serão protegidos Amém? É Nós vimos né Que É Olha aqui Apocalipse 7 Isso aqui é logo antes De tocar Apocalipse 8 Toca a primeira trombeta Então vamos ver aqui o 7 E depois destas coisas Vi quatro anjos Que estavam sobre os quatro cantos da terra Retendo os quatro ventos da terra Para que nenhum vento soprasse sobre a terra Nem sobre o mar Nem contra árvore alguma Uma calmaria absoluta E vi outro anjo Subir da banda do sol nascente E tinha o selo do Deus vivo E clamou com grande voz Aos quatro anjos A quem fora dado o poder De danificar a terra e o mar Esses quatro anjos são Os quatro anjos que vão tocar As primeiras quatro trombetas Dizendo Dizendo Não Diz-se aos quatro anjos Não danifiqueis a terra Nem o mar Nem as árvores Porque é isso que vai acontecer Quando eu tocar nas quatro trombetas Até que hajamos assinalado Na testa os servos do nosso Deus E ouvi o número dos assinalados E eram 144 mil assinalados De todas as tribos dos filhos de Israel Então você vê que a igreja de Cristo Os cristãos já foram arrebatados Mas os judeus ficaram E dentro do povo judeu Deus vai assinalar 144 mil Que vão ser poupados Da grande tribulação Da tribo de Judá havia 12 mil assinalados Da tribo de Rubem 12 mil Da tribo de Gade 12 mil Da tribo de Asser 12 mil Da tribo de Naftali 12 mil Da tribo de Manassés 12 mil Da tribo de Simeão 12 mil Da tribo de Levi 12 mil Da tribo de Issacar 12 mil Da tribo de Zebulon 12 mil Da tribo de José 12 mil Da tribo de Benjamim 12 mil Então 144 mil Doze mil de cada uma das doze tribos Foram assinalados Para serem preservados Aqueles que tinham sinal na testa Foram preservados E não sofreram Durante As trombetas Amém? Mais um aspecto importante Aqui interessante Antes do soar da primeira trombeta Que está aqui sobre as orações As orações de todos os santos Aqui Apocalipse 8.3 Veja lá E veio um outro anjo E pôs-se junto ao altar Um outro anjo Não aqueles sete anjos da presença Veio um outro anjo E pôs-se junto ao altar E tendo um incensário de ouro E foi-lhe dado muito incenso Para o pôr com as orações De todos os santos Sobre o altar de ouro Que está diante do trono E a fumaça do incenso Subiu com as orações dos santos Desde a mão do anjo Até diante de Deus As orações de todos os santos Foram apresentados ali E chegaram até Deus A Bíblia diz que Muito pode por sua eficácia A súplica A oração do justo E nós somos justificados Pelo sangue de Cristo Nunca deixe de orar Nunca subestime o poder da oração Até hoje Muitas vezes eu fico Sou muito bem-aventurado Muito abençoado Muito feliz Porque de vez em quando Alguém me liga Me manda uma mensagem E fala Olha apóstolo Eu quero te dar um testemunho O Senhor orou por mim Cinco anos atrás Nem sei se o Senhor ainda lembra E olha Eu quero dar um testemunho Deus me livrou Deus me curou Como a oração é importante E você vê aqui O relato né Que as orações chegam Até diante do Senhor Eu vou ler por exemplo Apocalipse 5.8 Diz aqui olha Havendo tomado o livro Quando Jesus pegou o livro Apocalipse 5.8 Os livros selados com sete selos Os quatro animais e os vinte e quatro anciãos Prostraram-se diante do cordeiro Tendo todos eles arpas e salvas de ouro cheias de incenso Que são as orações dos santos As nossas orações chegam até o santo dos santos As nossas orações chegam E fazem efeito e são eficazes Por isso até Jesus nos ensinou a orar Nunca deixa a tecnologia Nunca deixa a ciência te impedir de orar Não deixa de crer Quem crê ora Quem ora crê Amém? Aleluia E aí então Depois desse momento Depois das orações dos santos Chegarem até Deus Começa o julgamento Apocalipse 8.5 E o anjo Tomou o incensário Que estava o quê? Cheio das orações dos santos E o encheu do fogo do altar E o lançou sobre a terra E houve depois vozes e trovões e relâmpagos e terremotos E os sete anjos Que tinham as sete trombetas Chofarote Prepararam-se para tocá-las Agora veremos As trombetas Ajusta os cintos aí E vamos lá A igreja já subiu A igreja já foi arrebatada Isso aqui acontece É... Creio Na segunda metade Da grande tribulação Grande tribulação Versículo 7 Vamos lá Apocalipse 7 ao 12 E o primeiro anjo Tocou a trombeta E houve saraiva e fogo misturado com sangue E foram lançados na terra Que foi queimada na sua terça parte Queimou-se a terça parte das árvores E toda a erva verde foi queimada E o segundo anjo tocou a trombeta E foi lançada no mar uma coisa Como um grande monte ardendo em fogo Parece um grande meteoro, né? E tornou-se em sangue a terça parte do mar Por que esse sangue? Morreu a terça parte das criaturas Que tinham vida no mar Tem muita vida no mar Tem muita vida marinha Um terço de toda a vida marinha Morre Então o mar se enche de sangue E perdeu-se a terça parte das naus A terça parte de todas as embarcações Pequenas, grandes, navios transatlânticos Destrói a porta-avião Um terço de todos os navios Se destrói Verso 10 O terceiro anjo tocou a trombeta E caiu do céu uma grande estrela Ardendo como uma tocha E caiu sobre a terça parte dos rios E sobre as fontes das águas Então compromete toda a água doce Toda a água potável E o nome da estrela era absinto Amargo E a terça parte das águas tornou-se em absinto E muitos homens morreram das águas Porque se tornaram amargas Se tornaram venenosas Doze E o quarto anjo tocou a trombeta E foi ferida a terça parte do sol E a terça parte da lua E a terça parte das estrelas Para que a terça parte deles se escurecesse E a terça parte do dia não brilhasse E semelhantemente à noite Então a terça parte do dia não vai brilhar mais E nem a terça parte da noite Vai haver trevas absolutas Aqui foram as primeiras quatro trombetas Importante citar o seguinte As primeiras quatro trombetas O início do julgamento de Deus sobre a terra A grande tribulação Essas primeiras quatro trombetas afetam diretamente a natureza A natureza, a criação E indiretamente o homem Também afetam a natureza Se assemelha Aquelas pragas do Egito Se você for ver Eu vou ler aqui o Salmo 105 O Salmo 105, 29 e 32 Salmo 105, quando Deus trouxe juízo O julgamento sobre o Egito Salmo 105, 29 105, 29 105, 29 105, 29 Converteu as suas águas em sangue E assim fez morrer os peixes E 105, 32 Converteu as suas chuvas em saraiva E fogo abrasador Na sua terra Então Esse julgamento de Deus sobre toda a terra Tem uma semelhança sobre o julgamento Que foi trazido lá pro Egito Então aqui afeta diretamente a natureza E indiretamente a humanidade Você notou outra coisa importante Que esse julgamento limita-se a um terço do mundo A terça parte do mundo Não é? Nós vimos aqui, olha aqui Um terço da vegetação da terra É destruída Por fogo e saraiva Na primeira trombeta Na segunda trombeta Um terço do mar É poluída E mata um terço da vida marinha E destrói um terço das naus Das embarcações Na terceira trombeta Um terço dos rios e fontes Torna-se amarga E causa morte aos homens E na quarta trombeta Um terço O dia É mais fácil de entender assim O dia se encurta um terço E a noite se encurta um terço Porque depois disso é trevas Então imagine que das vinte e quatro horas Oito horas são de trevas absolutas Não tem durante o dia Quatro horas Durante o dia que não tem Nenhuma luz Não tem sol Não tem nada Quatro horas de trevas E durante a noite Quatro horas que não tem lua nem estrela Quando a gente tem A lua nova A gente ainda tem as estrelas Agora você imagina Durante quatro horas o céu totalmente escuro E durante o dia quatro horas totalmente escuro Então é como se as duas da manhã Começasse uma escuridão absoluta Das duas às seis da manhã Aí às seis da manhã o sol não nasce E das seis às dez da manhã a escuridão absoluta Então imagina Que a gente tivesse uma escuridão total Das duas da manhã até às dez da manhã É o que vai acontecer Algo semelhante Bem Por que será que esse julgamento tão terrível Limita-se a um terço do mundo? Porque Deus quer advertir as pessoas e trazê-las ao arrependimento Deus não criou o ser humano para a perdição eterna Não, Deus não criou o inferno O lago de fogo enxofre por ser humano Deus criou o homem para estar com ele Deus ama o ser humano Então mesmo nessa fase Que a igreja já esteve aqui na terra O evangelho já foi pregado a todos os povos, tribos, línguas e nações E depois é que Jesus voltou Mesmo assim então agora Essa humanidade não desconhece Jesus Cristo O evangelho foi pregado Recorde-se disso Depois que o evangelho foi pregado a todos Virá o fim Então toda essa humanidade que ficar Conhece Jesus Cristo Conhece a Bíblia Conhece Deus Já ouvi falar Já teve alguém que era crente da sua família Que de repente subiu, foi arrebatado E Deus então Manda esse julgamento terrível Praga após praga Pra que haja arrependimento Mas mesmo assim As pessoas não vão Se arrepender Amém, olha Vejo aqui Os cientistas dizem que os polos magnéticos da terra Já estão mudando Tem várias coisas Certamente eu creio Que quando essas coisas todas acontecerem Os cientistas vão dar a explicação pra tudo Vão querer arranjar a explicação pra tudo Pro arrebatamento Vão dar uma explicação pro desaparecimento das pessoas Depois cada uma dessas Desse chofar, né Dessas trombetas que vão acontecer essas coisas Vai ter explicação É asteroide É chuva ácida É o polo magnético Vai ter explicação pra tudo Mas o problema não é a explicação O problema é o efeito, né Então Deus faz tudo isso Pra trazer arrependimento Mas já tá escrito aqui Que mesmo assim os homens não vão se arrepender Eu quero que você leia aí comigo Apocalipse 9, 20 Apocalipse 9, 20 e 21 E os outros homens que não foram mortos por estas pragas Não se arrependeram das obras das suas mãos Para não adorarem os demônios E os ídolos de ouro E de prata E de bronze E de pedra E de madeira Que nem podem ver Nem ouvir Nem andar E não se arrependeram dos seus homicídios Nem das suas feitiçarias Nem da sua prostituição Nem das suas ladruíces Nem assim eles não se arrependeram Deus fala sobre os povos Isso tudo vai ser trazido sobre os povos Sobre as nações Lembra que nós lemos Acho que foi no último estudo Lá em Apocalipse 20 No verso 8 Fala de Gog e Magog Apocalipse 20 Quando fala Logo depois que acabaram os mil anos Que vai haver aquela batalha final Apocalipse 20 verso 8 Diz que Satanás sairá A enganar as nações Que estão sobre os quatro cantos da terra Gog e Magog Cujo número é como a areia do mar Para as a juntar em batalha Isso vai ser depois do milênio Como nós vimos Mas eu estou citando aqui Porque fala de Gog e Magog Quando a Bíblia fala em Gog e Magog Fala das nações da terra E Ezequiel Profetizou Sobre esse julgamento final Que nós estamos falando das trombetas Eu vou ler aqui Ezequiel 38, 2 Ezequiel 38, 2 Ezequiel fala do julgamento final Filho do homem, dirige o rosto contra Gog Terra de Magog Príncipe e chefe de Mezeque e de Tubal E profetiza contra ele Verso 22 E contenderei com ele Por meio da peste e do sangue E uma chuva inundante E grandes pedras de saraiva Fogo e enxofre Farei cair sobre ele E sobre as suas tropas E sobre os muitos povos Que estiverem com ele Está tudo previsto Tudo profetizado É terrível E Jesus fala Vai, prega o evangelho a toda criatura Faça conhecido Evangelhos são boas novas Quem crer e for batizado será salvo Amém? Bem Depois dessas quatro trombetas Que um terço da natureza é destruída E muitos homens já morreram Por causa das águas contaminadas Vamos ver o que acontece Apocalipse 8, 13 Apocalipse 8, 13 Logo depois da quarta trombeta Logo depois não Depois do período, né? Não é tudo assim em segundos São períodos, né? Apocalipse 8, 13 E olhei E ouvi um anjo voar Pelo meio do céu Dizendo com grande voz Ai, ai, ai Dos que habitam sobre a terra Por causa das outras vozes das trombetas Dos três anjos que hão de ainda tocar O que estava ruim vai ficar pior Ai, dos que habitam sobre a terra Na minha versão da Bíblia Que é a versão revista e corrigida Fala sobre um anjo Vi um anjo Ouvi um anjo, né? Voar pelo céu e dizer ai, ai Tem outras versões que falam águia, né? Uma águia Uma águia solitária Isso pode significar, pode representar velocidade 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 para propagar essa notícia Ou pode Essa águia ou abutre Pode simbolizar A busca por cadáveres em decomposição Porque as próximas duas trombetas Não vão afetar a natureza diretamente Vão afetar a humanidade diretamente E essa busca por cadáveres Jesus cita isso Lá em Mateus 24, 28 Mateus 24, 28 Quando Jesus fala do sermão profético Do final dos tempos Veja aqui que verso esse que Jesus fala Mateus 24, 28 Pois onde estiver o cadáver Aí se ajuntarão as águias Então pode ser Isso um prenúncio Do que vai acontecer E ai vem os três ais Os três ais Os próximos julgamentos são dirigidos Não à natureza Mas aos seres humanos Às pessoas À humanidade Que agora Quem restou É o mundo pagão É o mundo hostil a Deus São incrédulos São perversos São obstinados Veja aqui Eu vou ler Apocalipse 3, 10 Quando Jesus fala Para a igreja de Filadélfia Em Apocalipse 3, 10 Jesus diz assim Como guardaste a palavra da minha paciência Também eu te guardarei da hora da tentação Que há de vir sobre todo o mundo Para tentar os que habitam na terra Te pouparei do que vai acontecer Porque você guardou a minha palavra E Daniel 12, 1 O profeta Daniel Veja o que Daniel falou sobre esse tempo terrível Daniel 12, 1 O profeta Daniel lá do Velho Testamento E naquele tempo se levantará Miguel O grande príncipe E pensa-se que Miguel é um dos sete anos da presença Se levantará Miguel O grande príncipe Que se levanta pelos filhos do teu povo E haverá um tempo de angústia Qual nunca houve Desde que houve nação até aquele tempo Mas naquele tempo Livrar-se-á o teu povo Todo aquele que se achar escrito no livro Os que estão escritos no livro Da vida do Cordeiro serão poupados A igreja já foi arrebatada Mas há a humanidade que ficar A humanidade hostil, perversa, incrédula Vai ser muito difícil Vamos então para a quinta trombeta A quinta trombeta traz sofrimento Sofrimento Apocalipse 9 Já estamos na quinta trombeta São sete Apocalipse 9 Está firme comigo aí? Amém? Eu vou ler aqui o 9, do 1 ao 12 Que é o contexto da quinta trombeta E o quinto anjo Apocalipse 9 E o quinto anjo tocou a trombeta E viu uma estrela que do céu caiu na terra E foi lhe dada a chave do poço do abismo Essa estrela que caiu Não é Satanás Isaías capítulo 14 Fala da estrela Ó estrela da alva que caíste Foste lançado a terra Aquela estrela que fala em Apocalipse 14 12 É Satanás Isaías 14, 12 Fala assim Como caíste do céu Ó estrela da manhã Filha da alva Como foste lançado por terra Tu que debilitavas as nações Aquele é Satanás Mas essa estrela aqui Que do céu caiu na terra É um anjo Por quê? É um anjo que tem a chave do poço do abismo Viu? Foi lhe dada a chave do poço do abismo Esse anjo Que tem a chave do poço do abismo É o mesmo anjo de Apocalipse 20, verso 1 Veja lá, Apocalipse 21 Eu vou abrir, tá? Apocalipse 21 E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo E uma grande cadeia na sua mão E é quando Satanás vai ser preso nesse abismo Por mil anos Mas aqui nesse contexto Que nós estamos na quinta trombeta Satanás não está preso Satanás está na terra Inclusive o anticristo está aqui O falso profeta está E Satanás está solto E aí Só que já há um abismo E quem é que está nesse abismo? Demãos Importante Esse abismo aqui não é o Sheol Não é o inferno ainda Esse abismo aqui é um lugar destinado aos demônios Quando aqueles demônios Lá em Marcos capítulo 5 Aqueles dois mil demônios que estavam nos porcos Eles falam pra Jesus Ei, não nos atormente Não nos prenda de novo Deixe-nos entrar nos porcos Aqueles dois mil demônios que estavam no Gadareno Não nos prenda de novo Então Esse abismo Esse é um lugar que Deus preparou para prender demônios E é nesse abismo que Satanás vai ser preso por mil anos Não há seres humanos aqui Este abismo não é o mesmo de Romanos Eu vou dar uma passeada aqui sem perdoa Romanos 10,7 por exemplo Romanos 10,7 fala Quem descerá ao abismo Isto é, a tornar a trazer dentre os mortos a Cristo Este abismo é outra coisa Onde há pessoas mortas Isso é um outro estudo importante Está bem? Esse abismo que fala em Apocalipse Da quinta trombeta Lugar de prisão de demônios Não seres humanos Então vai Apocalipse 9 2 E abriu o poço do abismo E subiu fumaça do poço Como a fumaça de uma grande fornalha E com a fumaça do povo escureceu Perdão E com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar E da fumaça Apocalipse 9,3 E da fumaça então Então esse anjo abre O poço do abismo Onde tem muitos demônios presos E da fumaça vieram gafanhoto sobre a terra E foi-lhes dado poder Como o poder que tem os escorpiões da terra São demônios que vêm para a terra Agora você imagina Já não há mais anjos na terra Nessa altura Nós vimos lá em Apocalipse 7 Todos os anjos já estão No céu Porque toda a igreja Todos os salvos já estão no céu O Espírito Santo já não está mais aqui E agora Já havia Satanás, o anticristo O falso profeta agindo E ainda vem mais uma horda de demônios na terra É E foi-lhes dito, verso 4 E foi-lhes dito que não fizessem dano A erva da terra Então Deus manda Deus ordena até sobre os demônios Até aqui você pode ir, até aqui você não pode Foi como quando Deus Coloca as regras para Satanás com relação a Jó Deus fala, olha, você pode afligir Jó Mas você não pode tocar na sua vida Depois Deus fala, você pode Tocar na vida de Jó Mas você não pode tirar a vida de Jó Então Deus dá o comando até para Satanás Deus é o Senhor, é o Todo-Poderoso Então foi-lhes dito a esses demônios Apocalipse 9, 4 Quinta trombeta Foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra Nem à verdura alguma, nem à árvore alguma Mas somente aos homens que não têm na testa o sinal de Deus A terra já foi bastante maltratada, né? Nas primeiras quatro trombetas Agora não mais os homens serão tocados E você não faça nenhum dano aos homens que têm o sinal na testa Quem é que tem o sinal na testa? Que nós vimos logo ali no capítulo 7 da Apocalipse Os 144 mil de Israel Que ainda estão na terra, mas eles foram selados Os fiéis, ainda fiéis a Deus Esses foram selados Esses os demônios não têm poder para martirizá-los Apocalipse 9, 5 E foi-lhes permitido não que os matassem Mas que por cinco meses os atormentassem E o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando fere o homem As pessoas não vão morrer Vão ser atormentadas como por uma picada de escorpião E naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão E desejarão morrer e a morte fugirá deles Olha só, vai ser um sofrimento tão atroz que as pessoas vão querer morrer, mas não vão conseguir morrer E o aspecto dos gafinhotos era semelhante ao de cavalos aparelhados para a guerra Sobre a sua cabeça Tem uma pergunta aqui Se o anjo caiu na terra, esse abismo seria aqui no nosso planeta? Pode ser na nossa galáxia também Não, veja Esse anjo Quando fala o anjo caiu na terra É uma figura Porque nas regiões celestiais A gente tem três céus Tem o céu físico O céu das galáxias O céu físico Onde tem o sol, as galáxias Via Láctea Todas as constelações O segundo céu É o céu já espiritual Onde estão os principados e potestades Onde se trata a batalha espiritual Efésios Fala muito sobre esse segundo céu Que é as regiões celestiais As regiões celestiais Onde se trava a batalha As nossas bênçãos estão nas regiões celestiais E o terceiro céu É o lugar da habitação de Deus O terceiro céu Paulo fala que ele foi arrebatado ao teu terceiro céu Tá bem? Então, eu creio que esse anjo Ele veio, né Foi lançado pra terra E ele tem a chave do abismo E agora esse abismo É outra dimensão Esse abismo é na mesma dimensão do segundo e terceiro céu Lembre que Hebreus fala que as coisas que se veem Foram feitas a partir das que não se veem Existe o mundo material Ou físico Existe o mundo espiritual Que é tão real quanto o mundo material Deus quando Ele fala pra Moisés Fazer o tabernáculo Deus fala Moisés Faça conforme o modelo que você viu Deus mostrou pra Moisés O modelo do tabernáculo celestial Ele fala Faça conforme o modelo Hebreus fala que as coisas que se veem Foram feitas a partir das que não se veem Então é outra dimensão Eu creio que Esse abismo Não é físico Não é um buraco Sabe que tá numa caverna Nem em outro planeta da galáxia Nesse segundo céu Nessa segunda dimensão Essa é a minha Crença Amém? Bem, voltando ali pra Apocalipse 9 e 5 Quanto tempo dura esse tormento? E foi-lhes permitido que não os matassem Mas que por cinco meses os atormentassem E o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando fere o homem Os homens não poderão morrer Vão querer morrer mas não morrerão 7 Apocalipse 9 e 7 E o aspecto dos gafanhotos Era semelhante ao de cavalos aparelhados para a guerra Esses demônios E sobre a sua cabeça havia umas como coroas semelhantes ao ouro E o seu rosto era como o rosto de homem Há muitas pessoas que tem o dom Um dos nove dons sobrenaturais De 1 Coríntios 12 Um dos dons sobrenaturais que o Espírito Santo dá É o dom de discernimento de espíritos Tem pessoas que vêem anjos Vêm demônios Vêm manifestações Vêm chuvas de ouro Amém Patrícia Deus te abençoe Obrigado pelas colocações Obrigado E pessoas que vêem demônios As pessoas que vêem anjos Também citam O aspecto dos demônios Muitas vezes São como esses Que são descritos na Bíblia Assim como as pessoas que vêem anjos Vêm anjos de vários tamanhos De várias forças Digamos assim De cores de vestes diferentes Amém Esses demônios No Apocalipse 9 e 8 Dizem que tinham cabelos Como cabelos de mulher Os seus dentes eram como de leão Imagina que coisa horrenda Tinham coraças como coraças de ferro O ruído das suas asas era como o ruído de carros Quando muitos cavalos correm ao combate E tinham cauda semelhante à dos escorpiões E o aguilhão da cauda E o aguilhão na sua cauda E o seu poder era para danificar os homens Por cinco meses E tinham sobre si um rei O anjo do abismo Um anjo caído Um demônio E em hebreu era o seu nome Abaddon E em grego Apolion E em português destruidor Passado é já um ai Eis que depois disso vem ainda dois ais Meu Deus Bem, vamos lá Para a sexta trombeta agora É o segundo ai, tá bem? A sexta trombeta Essa traz morte A quinta trombeta traz sofrimento e não morte E a sexta trombeta traz Morte Amém Inês, Deus abençoe Deus te abençoe Te proteja aí nos Estados Unidos Glória a Deus pela sua vida Vamos ver a sexta trombeta É... Estamos terminando, amém? Aguenta firme Apocalipse 9 13 Do 13 ao 19 E tocou o sexto anjo a trombeta E ouviu uma voz que vinha das quatro pontas do altar de ouro Que estava diante de Deus A qual dizia ao sexto anjo Que tinha a trombeta, o xofar Solta os quatro anjos que estão presos Junto ao grande rio Eufrates E foram soltos os quatro anjos que estavam preparados para a hora e dia e mês e ano Afim de matarem a terça parte dos homens Esses quatro anjos certamente não são santos anjos de Deus Os santos anjos de Deus não vivem presos Eu creio que são demônios Que estavam presos Para esse dia Mês e ano E hora, né? Para matar O diabo não vê se não para matar, roubar e destruir E veja que eles estão presos Junto ao grande rio Eufrates Isso é muito interessante Porque é onde tudo começou Lá no rio Eufrates Ali era o paraíso O rio Eufrates ali é a região do Iraque Eu vou ler Você só vou ler aqui a Gênesis 2,14 Fala dos quatro rios Que havia no paraíso, né? Em Gênesis 2,14 O nome do terceiro rio é Hidekel, que é Tigre Este é o que vai para a banda do oriente da Assíria Lá pro lado do Irã E o quarto rio é o Eufrates A região do Iraque atual Lá onde tudo começou A humanidade, né? E esses quatro anjos Demônios, né? Estão presos ali Junto ao rio Eufrates Na dimensão espiritual, né? Para esse momento Vamos lá, então Apocalipse 9,16 E o número dos exércitos Dos cavaleiros Era de duzentos milhões E ouviu o número deles Duzentos milhões E assim via os cavalos nesta visão E os que sobre eles Cavalgavam Tinham coraças de fogo E de jacinto E de enxofre E a cabeça dos cavalos Era como cabeça de leão E de sua boca saia fogo E fumaça e enxofre Por estas três pragas Foi morta a terça parte dos homens Isto é, pelo fogo Pela fumaça E pelo enxofre Que saia da sua boca Porque o poder dos cavalos Está na sua boca E na sua cauda Porquanto a sua cauda É semelhante a serpentes E tem cabeça E com ela Danificam Bem Amém, Patrícia Veja Então nós temos que Essa sexta trombeta É terrível Porque um terço Da humanidade será morta Mas lembrando sempre Deus não é mau Deus até O fim do fim do fim Ele ainda dá Chance De que o ser humano se arrependa A vontade de Deus É que os homens se salvem Certo? O objetivo desse julgamento É trazer arrependimento É como em Joel Como Joel Como Joel fala lá Lá em Joel Capítulo 2 Deus fala Ele avisa Que vai trazer julgamento O profeta Joel Viu o fim dos tempos também Lembra? Joel fala sobre O derramamento do Espírito Santo Joel fala sobre O arrebatamento da igreja Ele fala O sol se converterá em trevas A lua em sangue Joel fala Do sexto selo E Joel fala desse tempo Aqui também Da grande tribulação Eu vou ler aqui Joel 2 Do 11 ao 14 Eu vou ler Joel 2 Do 11 ao 14 Rapidamente E o Senhor levanta a sua voz Diante do seu exército Porque muitíssimos são seus arraiais Perdão Verso 12 Joel 2 11 Isso Muitíssimos são seus arraiais Porque poderoso é Executando a sua palavra Porque o dia do Senhor É grande e muito terrível E quem o poderá suportar E quem o poderá suportar Ainda assim Agora mesmo Diz o Senhor Convertei-vos a mim De todo o vosso coração E isso com jejum E com choro E com pranto Rasgai o vosso coração E não as vossas vestes E convertei-vos ao Senhor Vosso Deus Porque ele é misericordioso E compassivo E tardio em irar-se E grande em beneficência E se arrepende do mal Quem sabe Se se voltará E se arrependerá E deixará após si Uma bênção Em oferta de manjar E libação Para o Senhor Vosso Deus Olha a palavra De além de Deus Quem sabe Vocês se convertem Se arrependem Amém Então Deus traz Todo esse julgamento Ainda esperando Que as pessoas Se convertam Se salvem Jesus é o caminho A verdade e a vida Ele morreu por nós Ele nos ama E basta você Receber Jesus Cristo Como teu Senhor e Salvador Mas as pessoas Se recusarão A arrepender-se Nós lemos Mas eu queria ler de novo Com você agora De novo Apocalipse 8 20 e 21 Apocalipse 8 20 e 21 E os outros homens Que não foram mortos Por estas pragas Não se arrependeram Não se arrependeram Das obras das suas mãos Para não adorarem Os demônios E os ídolos E os ídolos de ouro E de prata E de bronze E de pedra De madeira Que nem podem ver E de madeira Que nem podem ver Nem ouvir Nem andar Veja também Veja também Apocalipse 16 9 Apocalipse 16 9 16 9 E os homens foram Abrazados com grandes calores E blasfemaram o nome de Deus Que tem poder sobre estas pragas E não se arrependeram Para lhe darem glória É como diz Jeremias É como diz Jeremias O profeta Enganoso é o coração Mais do que todas as coisas E perverso Quem o conhecerá? Jeremias 17 9 Enganoso e perverso O coração Do homem Por isso Nós precisamos nos converter A Jesus Cristo E receber o Espírito Santo E ele transforma Nosso coração de pedra Em coração de carne Finalmente Irmãos Depois Depois disso aqui Depois da quinta trombeta Que um terço da população morre Deus envia as duas testemunhas Lembra que nós falamos Das duas testemunhas de Apocalipse? Falamos de Moisés e Elias Que é uma suposição Vem Moisés Perdão Vem as duas testemunhas E durante três anos e meio Eles pregam Falam da salvação Falam de Jesus Cristo Falam do Senhor O homem tem a oportunidade Até o fim De se salvar E só depois disso Então depois das duas testemunhas Que isso está no capítulo 11 De Apocalipse Só depois disso Toca a sétima trombeta A sétima trombeta O que acontece quando toca a sétima trombeta? Apocalipse 10, 7 fala Apocalipse 10, 7 Mas nos dias da voz do sétimo anjo Quando tocar a sua trombeta O seu xofar Se cumprirá o segredo de Deus Se cumprirá o mistério de Deus Ou o plano oculto de Deus Como anunciou aos profetas seus servos Qual é o plano de Deus? Que vai se cumprir? É o evangelho da salvação São as boas novas É o plano eterno da salvação Vai se cumprir quando tocar a sétima trombeta Apocalipse 11, 15 15, 11, 15 E tocou o sétimo anjo a trombeta E ouve no céu grandes vozes que diziam Os reinos do mundo Vieram a ser de nosso Senhor E do seu Cristo E ele reinará Para todos sempre E os vinte e quatro anciãos Que estão assentados em seu trono Diante de Deus Prostaram-se sobre o seu rosto E adoraram a Deus Dizendo Graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso Que és e que eras e que hás de vir Que tomaste o teu grande poder E reinaste E iraram-se as nações E veio a tua ira E o tempo dos mortos Para que sejam julgados E o tempo de dares o galardão Aos profetas, teus servos E aos santos E aos que temem o teu nome A pequenos e a grandes E o tempo de destruíres Os que destroem a terra E abriu-se no céu o templo de Deus E a arca do seu concerto Foi vista no seu templo E houve relâmpagos e vozes E trovões e terremotos E grande Saraiva Bem Há uma interpretação De que neste momento Da sétima trombeta Que é então No final da grande tribulação Que acontece O Armagedom O Satanás é preso Por mil anos E aí começa o milênio Aqui começa o milênio Cristo vai reinar Durante mil anos Com a sua igreja Como nós falamos No último estudo Depois dos mil anos Satanás Será solto Porque ele vai ser preso Naquele abismo Satanás vai ser preso Naquele abismo Lá em Apocalipse 20 Versos 1 a 3 Depois dos mil anos Satanás é solto Ele ainda consegue Levantar uma multidão Para ir contra Jerusalém E aí ele é vencido Definitivamente E é lançado No lago de fogo e enxofre Não o abismo O lago de fogo e enxofre Que é a segunda morte A morte eterna E aí vem o juízo final Amém? Passamos aqui Pelas sete Trombetas do Apocalipse Eu quero terminar Deixando uma palavra De alento De alegria De esperança Porque é um tema Bastante pesado Mas é um que nos motiva Nós como igreja Por isso Jesus falou Você é a luz do mundo Você é o sal da terra Leve as boas novas Propaga o evangelho Viu? Ainda é tempo de salvação Ainda há tempo de salvação Quem crer E for batizado Será salvo Não entre em condenação Aleluia Eu quero concluir Lendo uma palavra Que está em Hebreus 9, 27 e 28 Eu vou ler aqui Hebreus 9, 27 e 28 Que diz assim E como aos homens Está ordenado Morrerem uma vez Vindo depois disso O juízo Assim também Cristo Oferecendo-se uma vez Para tirar os pecados De muitos Aparecerá Segunda vez Sem pecado Aos que o esperam Para a salvação Aqui cai por terra Toda a doutrina De reencarnação Para quem crê Na Bíblia Não há reencarnação Hebreus 9, 27 e 28 Aos homens Está ordenado Morrerem uma vez E depois disso O juízo Amém? Também Cristo Ele se ofereceu Uma vez por todas Para tirar os pecados De muitos Por que não todos? Tira os pecados Daqueles que o recebem Ele voltará Segunda vez Sem pecado Aos que o esperam Para a salvação Que Deus te abençoe Que essa palavra eterna Sempre entre no seu coração Que você seja daqueles Que vão produzir frutos A trinta A sessenta E a cem Por um Em nome de Jesus Amém? Deus te abençoe Povo de Deus Deus te abençoe Continua firme Seu trabalho Não há em vão Deus te abençoe Te fortaleça Pai Eu peço Em nome de Jesus Que a tua graça Venha agora Sobre cada vida Sobre cada família Sobre cada lar Que no teu lar Reine a paz Do Senhor Jesus Que o teu lar E a tua família Sejam protegidas Pelos anjos Do Senhor Que você seja Coberto pelo sangue De Cristo Que a cada manhã O Senhor te enche De esperança De alegria De paz Que você Desfrute do melhor Desta terra Que você aprenda A ter os pés Na terra E a cabeça No reino dos céus Que o eterno Te abençoe E te guarde Que o Senhor Faça resplandecer O seu rosto Sobre ti Que o Senhor Tenha misericórdia de ti Que o eterno Sobre ti Levante o seu rosto E te dê A paz Shalom Em nome de Jesus Amém Até a próxima Quinta-feira 19h30 Se Deus permitir Shalom Salão 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 Obrigado.